Jean, ter uma bancada imensa evangélica, como tem no Congresso, você não acha que é tendencioso e que fere o que a gente chama de Estado laico? Que pra quem não sabe, o Estado laico é que a gente é muito imparcial, o país não tem essa coisa de, ah, eu sou evangélico, eu sou do candomblé, eu sou católico, mas lá dentro é muito grande isso. Você não acha que a maioria está lá dentro dizendo que é evangélico pra agaranhar votos, usando a religião? Olha, primeiro eu acho que a comunidade evangélica tem o direito de ter representantes, de ter pessoas que lhes representam. Então eu acho que sim, uma pessoa da comunidade evangélica pode se candidatar e ser eleito. Eu acho absolutamente legítimo, democrático e até desejável que todos os segmentos da população sejam representados. Agora, uma vez eleito, a pessoa tem que entender isso que você está dizendo. Você se elegeu por essa comunidade, pra defender os interesses dessa comunidade, mas você tem que defender, lembrando que o Estado brasileiro é um Estado laico. O que é que isso significa? O Estado é separado da igreja. O Estado não pode legislar com base em dogmas religiosos. Por quê? Porque nós somos uma nação com muitas religiões. Nós temos pessoas cristãs católicas, cristãs evangélicas, nós temos budistas, temos os judeus, temos os muçulmanos, as pessoas da Umbanda. Então a gente não pode pegar os valores e os dogmas de uma religião e criar leis a partir desses dogmas. É você, então, atentar contra o direito do outro. Então quando uma pessoa da comunidade evangélica se elege, ela tem que lembrar disso. Olha, eu estou aqui, mas eu estou aqui submetido à Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que deve promover o bem de todos. E outra coisa, a gente tem que distinguir a comunidade evangélica que merece respeito das pessoas, de algumas pessoas que falam em nome dessa comunidade e não necessariamente representam essa comunidade. Hoje em dia...